Mais ou mais uma prisão, esse homem é acusado então de latrocínio, latrocínio, roubo seguido de morte. Simon, traz os detalhes pra gente. Olha Helder, ontem o mototaxista Raimundo Farias da Conceição, de 61 anos, foi assassinado com golpes de faca ali na zona rural de Parnaíba, no litoral do Piauí. E hoje a polícia civil realizou a prisão do criminoso responsável por essa morte. Esse indivíduo solicitou a corrida e em determinado momento anunciou o assalto. O mototaxista Raimundo Farias teria travado uma luta corporal com esse assaltante, mas foi esfaqueado no peito e no tórax e não resistiu aos ferimentos e faleceu ali mesmo na região. O acusado que foi preso trata-se de Gabriel Graça Rodrigues, de 22 anos. Ele foi preso na cidade de Araioses, no Maranhão, de Parnaíba, onde ocorreu o crime. A essa cidade do Maranhão são 74 quilômetros. Então tá aí a rápida ação da polícia civil daqui do Piauí, que conseguiu capturar esse criminoso de apenas 22 anos, acusado de matar. Esse trabalhador, esse mototaxista, o senhor Raimundo Farias da Conceição, Helder. Na companhia de todo o Brasil, o Piauí é maior na região do interior. Vai chegando o litoral, ele vai ficando mais fino. Então é comum, crimes que são cometidos nessa região de Parnaíba, o cara comete o crime e tenta fugir para o Ceará ou para o estado do Maranhão, mas a polícia tá muito atenta. Obrigado, saibam pelas informações. 17 horas e 4 minutinhos, hora certa.